Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal, dessa vez tô trazendo aí outro sistema de trade pra vocês, lembrando aí que sempre tento trazer sistemas de trading, EAs, indicadores aí que possam agregar em alguma coisa pra vocês, tá? Algo que eu sempre acho interessante, eu venho trazendo aqui pro canal, beleza? E dessa vez tô trazendo aí esse conjunto de indicadores, tá? Então vamos começar aí a falar um pouco dele, beleza? Esse sistema aqui ele trabalha nos time frames mais baixos aqui, tá? De M1 até M15, tô aqui em M5 no caso, e ele tem aqui as setinhas, indicadoras, tá? Acho que começa aí por um ponto negativo do indicador, ao meu ver essas setinhas elas estão se repintando, beleza? Devido a precisão delas, tá? Então você vê que são momentos bem precisos que elas aparecem, e realmente dão um sinal bem forte aí, um sinal bem forte, né? É bem preciso, então eu acredito que elas estejam se repintando, se você tiver um indicador de setinhas que não se repintem, Você pode substituir por eles, beleza? Já tem vídeo aqui no canal, alguns vídeos, né? Desses indicadores de setinhas que não se repintam, acho que entraria melhor aqui, mas como o sistema nos traz esse indicador, eu, enfim, tá aqui, beleza? Não leva em consideração. Bom, ele tem esse D-Rivers aqui, tá? Ao meu ver aqui, é um indicador que mostra pra gente exaustão de tendência, né? Então você vê que o preço vem aqui numa tendência, e aí quando ele desce pico, parece que ele se reverte, tá? Igualmente nesses variados casos aqui, e aqui ele aparentemente estava fazendo alguma coisa nesse sentido, beleza? Bom, esse reversal aqui, pelo que eu pude entender, é onde você efetivamente entraria, tá? Ou seja, quando aparece, isso aqui seria uma entrada de venda, tá? Então se a gente pegar aqui, foi bem nessa setinha aqui, tá? E aí sim ele teve um movimento bem interessante, tá? Outro movimento de compra por aqui, beleza? É unido com a exaustão, tá? E aqui também, tá? Então ele estaria nos dando um sinal bem aqui em cima, beleza? De um movimento aí de venda, beleza? Lembrando que eu tô aqui no Euro USD. E por fim, a gente tem aqui esse D-Robus, tá? Me parece ser algum tipo de RSI, que nos mostra aqui posições sobrecompradas e sobrevendidas, beleza? Parece um RSI com um nome diferente, uma configuração mais diferente. Deixa eu até aumentar ele aqui um pouco. Então a gente percebe que quando ele tá nessa lateralização, nessa consolidaçãozinha aqui, ele fica totalmente sobrevendido, né? Ou seja, aparentemente o preço não consegue mais romper essa região e aí ele começa a engatar numa tendência assim um pouco mais de alta, né? Então percebe que em alguns momentos ele fica extremamente sobrecomprado ou sobrevendido, né? E aí tem alguns picos aqui normais, tá? E o interessante seria a gente conseguir unir todos esses indicadores, né? São três indicadores, então a gente também trabalhando ali no M1, M5, M15. Acredito que teriam aí diversas possibilidades durante o dia de união desses três indicadores aí. E se você tiver um indicador de setinho, você conseguiria aí fazer a união desses quatro indicadores sem nenhum problema, né? Eu particularmente não curto sistemas de trade com mais de quatro ou cinco indicadores, tá? Cinco pra mim já é muita coisa, porque aí sim você começa a ficar muito difícil unir todos esses indicadores, você começa a ficar perdido e aí o seu sistema ele quebra, tá? Ele falha em diversos momentos, tá? Ou ele não consegue te dar entrada o suficiente pra te remunerar bem ao longo do tempo, né? Então, sempre bom a gente manter aí três ou quatro indicadores no máximo e se conseguir trabalhar em tempos gráficos menores pra esse tanto de indicador, acaba dando mais entrada, tá? Então aqui a gente teria uma entrada, tá? Então o preço tá sobrevendido aqui, beleza? A gente tem uma indicação de compra e a gente tem um pico aí de exaustão de movimento, né? Então aqui seria o momento ideal pra gente entrar em uma compra, tá? De repente esperar o fechamento aí, confirmando, né? De repente aqui, ó, confirmando aí uma força, né? E aí a gente entraria comprado, esperando aí um próximo movimento pra venda, beleza? Bom, todos os indicadores aí vão estar na descrição, se você gostou de algum, pode baixar ele separadamente. Se gostou de todos, cara, joga aí numa conta demo, dá uma brincada, dá uma estudada e é isso, beleza? Peço aí pra vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo se possível e até mais. Vou tentar deixar o indicador rolando aí por mais uns momentinhos aí no sistema de teste aí pra vocês verem, beleza? Beleza? Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí